O meu ser entrego a Cristo, dele sempre eu serei. Ele é o Sarumeste, só a Ele ouvirei. Cristo me salvou, Ele perdoou. O meu ser entrego a Cristo, sempre a Ele amarei. Cristo é o pastor celeste, dele me deleitarei. Cristo me salvou, Ele perdoou. O meu ser entrego, sempre a Ele amarei. O meu ser entrego, sempre a Ele amarei. O meu ser entrego, sempre a Ele amarei. O meu ser entrego a Cristo, perto dele quero estar. Seu poder é infinito, para glória me levar. Cristo me salvou, Ele perdoou. O meu ser entrego, sempre a Ele amarei. Amém. Amém.